Olá, estamos começando mais uma edição do programa Rádio Web Entrevista. Meu nome é Raíssa Camila e a nossa entrevista de hoje é com o professor, doutor, Helder Ribeiro Freitas, que é professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e coordena o grupo de agroecologia, sertão agroecológico e o grupo de segurança alimentar e nutricional. Helder, seja bem-vindo. Você tem experiência com agricultura urbana no entorno da Univage. Você poderia nos falar um pouco sobre essa experiência? Ao longo da nossa atuação em Petrolina, no primeiro momento e depois em Juazeiro, a gente buscando alguns parceiros em Petrolina para desenvolver projetos de extensão, a gente andou primeiro procurando as escolas municipais, estaduais e aí dando essa volta na cidade a gente identificou que haviam muitas hortas comunitárias dentro de escola. E como vocês foram desenvolvendo esse projeto? No primeiro momento fizemos alguns projetos envolvendo educação ambiental, segurança alimentar, nenhuma dessas hortas, mas depois a gente foi se articulando e se envolvendo com outras iniciativas e no fim a gente identificou que só em Petrolina, e hoje a gente tem isso mapeado, já referenciado, e estamos trabalhando agora com a sistematização de cada uma dessas experiências, mas nós temos só em Petrolina hoje em torno de 20 hortas comunitárias urbanas. Envolve um público em torno de 150 pessoas, famílias, porque às vezes é uma pessoa, mas é uma família às vezes, então tem essa população envolvida aí. E ocupa uma área de 5 hectares dentro da cidade, essas hortas, só as comunitárias urbanas. Como se deu o levantamento desses locais? No município de Juazeiro, no caso de Petrolina, são hortas que têm aí 30 anos, 20 anos, anos, as mais recentes têm 10 anos, né, em bairros do centro da cidade, na periferia, para todas as regiões da cidade. E no município de Juazeiro, no segundo momento, a gente começou também a fazer esse mapeamento, né, e aí em Juazeiro tem uma experiência bem antiga, de referência, tem uma horta que tem mais de 30 anos lá, e só essa horta tem 5 hectares, e tem em torno de 120, 130 famílias, pessoas envolvidas nessa atividade. E é uma horta que desde o início, essa especificamente de Juazeiro, a horta Povo Unido, ela está no terreno cedido pela igreja, né, tem toda uma história em torno dessa experiência. Ela, desde o início, orgânica, sem uso de agrotóxicos, sem, né, é uma coisa que está no estatuto da criação da horta de mais de 30 anos. E tem mais outras quatro hortas que se somam a essa em Juazeiro, né. Então, tem uma que, inclusive, a última delas a ser criada foi uma dentro do espaço da Univast, no espaço plural, que é um campus que a gente tem em Juazeiro, e que temos uma horta comunitária lá também, fruto de uma ação de extensão da universidade. Existem outras experiências com agricultura urbana que o senhor conhece? Bom, a agricultura urbana, na realidade, é um fenômeno mundial, né, é um processo que se tem no mundo inteiro. Se a gente for fazer uma extensão disso para a agricultura urbana, império urbana, nós temos dados aí da ONU de que em torno de 15% da população mundial se alimenta de alguma medida de um produto da agricultura urbana, né. Então, ela tem uma contribuição significativa na alimentação da população. É só a gente ter como referência, por exemplo, né, os cinturões verdes, que é uma forma de agricultura feita próximo da cidade. Então, ela é uma prática extremamente importante e, de um certo modo, invisibilizada, né. Então, não existe ação específica para fomentar essa atividade. Mas, ultimamente, isso tem ganhado visibilidade por conta das políticas no mundo em torno da segurança alimentar e nutricional, né, de combate à fome. Então, a própria FAO, a ONU, tem trazido isso para evidência. E no Brasil também a gente tem muitas experiências, né, em agricultura urbana. Em São Paulo, né, na região sul também tem bastante, mesmo em cidades do interior, cidades médias. E Belo Horizonte é uma cidade também que tem várias experiências já antigas. No Rio de Janeiro, região metropolitana no Rio. E aqui no Nordeste tem um destaque para Terezinha, né, que inclusive teve um apoio, um programa municipal de apoio à agricultura urbana. Helder, como está o cenário das políticas públicas em relação a essa temática? Hoje a gente já está vivendo um processo de constituição de algumas políticas municipais, ações locais, no âmbito federal. Começou uma iniciativa, depois de 2010, se eu não me engano, de desenhar o primeiro plano política nacional de agricultura urbana. Então, isso está rodando lá no Congresso Nacional. É uma iniciativa importante que está lá, né. E aí a gente torce para que os nossos representantes possam tirar isso do papel, né, para incentivar essa prática. Porque ela é muito importante do ponto de vista da segurança alimentar, de famílias em situação de fragilidade, que estão em áreas urbanas, porque cidades foram sendo, né, atraindo gente por conta da falta de infraestrutura e apoio da vida no campo. E isso cria uma situação na cidade em que as pessoas não têm acesso ao alimento, né. E se elas têm a possibilidade de produzir o alimento na cidade, isso já gera uma redução desse problema. Ocupação e renda. Além disso, outra coisa que a agricultura urbana tem sido colocada hoje como um potencial, que é a promoção do desenvolvimento sustentável nas cidades no ponto de vista da produção de áreas verdes, né, então você tem condição de criar áreas verdes associadas a essas hortas, né, ou outras formas, parques, né, que tenham algumas dessas iniciativas, hora hortas, hora hortos, hora de outras possibilidades, né, então no Brasil a gente já tem muitas experiências que agora estão sendo evidenciadas. Quais as dificuldades dessa agricultura urbana? Tem várias situações, né, mas uma primeira dificuldade é a segurança em relação ao espaço ocupado por essa iniciativa, que é a questão da posse da terra e da segurança em relação à permanência dessas iniciativas em determinados espaços. Então vamos pegar o nosso caso lá de Petrolina e Brasil. Petrolina, vamos pegar. A maioria estão em hortas, são hortas comunitárias que ocupam áreas, espaços vazios em escolas, né, então um desafio é, se a escola precisa ampliar, ela demanda o terreno, a experiência deixa de existir. Isso aconteceu recentemente com uma que foi, que envolvia muitas famílias, eu não recordo exatamente o número, é uma das mais antigas de lá, em que foi demandado por terreno em 2011, 12, 13, por aí, pra construção da UPA, no centro da cidade, e essas famílias foram removidas de lá. Houve um processo de tentativa de reimplantar essa horta, tal, algumas indenizações, mas por fim, a experiência deixou de existir. Não foi, a efetividade não se deu no processo de reimplantação, não conseguiram reimplantar. Então, a questão da segurança do território, pra que isso, essa experiência permaneça, essa é a primeira. A outra são as questões ligadas à infraestrutura, né, água, vai ser, que água? Tem, no nosso caso, mais crítico ainda, né, nós estamos semi-águas. Aí, a água que se tem disponível, pra muitas dessas experiências, é a água tratada, é a água do sistema de abastecimento da cidade. Então, aí vem uma negociação com a escola, normalmente, né, quando é da escola, nesse terreno, mas quando é numa área comunitária, por exemplo, numa praça, aí tem que ter todo também um processo, né, é a água, quem paga, né, quem paga essa água. Então, existe dilemas aí, questões, mas essas experiências estão funcionando dentro de alguns acordos que estão estabelecidos, né. E quais as possíveis soluções dessas problemáticas? O que precisaria-se fazer, principalmente nesses dois pontos aí, que são bem, eles limitam o início da atividade, né, o lugar e a água, né. Então, em relação a esses dois, por exemplo, se a gente construir políticas municipais que sejam, né, garantindo a delimitação de espaços públicos, que seria necessário conservar, promover ações desse tipo, e que o poder público, né, também se comprometa com essa infraestrutura e com essa segurança, pra que essas iniciativas que existam permanecem e que outras possam ocorrer. O programa Rádio Web Entrevista de hoje tem o tema Horta Urbana, e está recebendo Helder Ribeiro Freitas, que é professor da Univasp e coordena o Grupo de Agroecologia, Sertão Agroecológico e o Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional. Professor, e qual o perfil do público envolvido nessas produções? Eles possuem alguma assistência? Bom, tem uma questão também muito importante, que é em relação às famílias envolvidas. E a gente percebe muito isso, no nosso caso, Petrolina e Juazeiro, que é o perfil, né, as famílias, realmente são famílias em situação de carência, e essas hortas são uma oportunidade do ponto de vista de produção de alimento e geração de renda. E uma outra questão que se estabelece a partir dessa atividade é a questão da assistência social, porque muitas dessas famílias são agricultores, mas são agricultores que trabalham dentro da cidade. Então, como é que eles vão fazer, por exemplo, para ter um mínimo de uma assistência social, né, no campo da segurança, da previdência, para aposentar? Se eles têm um acidente lá no trabalho e ficam doentes, como é que, né, então, é um campo também que ainda não tem muita coisa estabelecida, normatizada, de reconhecer os agricultores urbanos como trabalhadores, do ponto de vista, depois, deles terem segurança de serem reconhecidos e poderem ter os direitos sociais dos trabalhadores, né. E aí, esse é um campo, mas a gente tem constatado que tem havido entendimentos, e muitos, né, permanecem, inclusive, nessa atividade, também, por conta de que alguns já estão conseguindo se aposentar, mas por entendimentos, não existem, não tem algo ainda muito seguro, dizendo que reconhece a profissão do amicôrbado. Bom, o núcleo, na realidade, ele está atuando em área de sequeiro, junto com as organizações de assessoria técnica, temos projetos de pesquisa e outras dimensões com educação, ligado às escolas famílias agrícolas, né, temos projetos de pesquisa em relação ao sistema de produção também, e isso a gente tem feito na interação com essas experiências, as diversas, inclusive as de agricultura urbana, né. E aí, quem está na ponta conosco são os estudantes, fazendo as ações no campo da pesquisa, mas em interação com as experiências, né. Então, uma das coisas que nos orienta, do ponto de vista de pesquisa, extensão e o ensino retroalimentado em torno do contato que a gente estabelece com essas experiências, é, ela tem se dado, né, a partir dos problemas que se apresentam nessas experiências, né. E isso a gente tem feito junto com os estudantes, né. Então, nós temos bolsistas, temos voluntários, temos estagiários, temos mestrandos, todos envolvidos nas ações, seja a ação de extensão ou na ação de pesquisa. Ora, as duas coisas se dão juntas, juntas porque a gente tem trabalhado a pesquisa lá muito mais no campo da pesquisação, né. A gente se envolve, a gente conhece, a gente atua, a gente ajuda a resolver problema e a gente sistematiza e a gente... Então, a pesquisa é feita nesse campo, né, de relação e aproximação e de resolução de problema, mas também de sistematização dos conhecimentos, né. Produzir, gerar, né, e aquilo que a universidade pode fazer dentro da sua competência, né, mesmo da sistematização fora desse espaço, da experimentação agronômica, da experimentação em outros campos, porque tem demanda para tudo aí dentro, né, a gente também leva para dentro da universidade demandas que vão ser disciplinares, né. Então, tem uma demanda lá sobre um problema nutricional, uma doença, isso a gente leva, vai fazer experimentos dentro da universidade. Então, é o campo que a gente trata, tanto com a agricultura urbana, quanto com as outras experiências também. Helder, como se dá a perspectiva da agricultura urbana no Brasil e no mundo? A agricultura urbana, como eu disse, tem um potencial muito forte, a questão das carências que a gente tem, mas não é uma iniciativa que é só desse campo, né. É uma iniciativa do campo também de a gente trabalhar as cidades sustentáveis, né. Então, por mais que a nossa experiência nasça de hortas comunitárias, existem outras de quintais produtivos, existem outras de espaços como praças, que você tem uma série de quintenas e uma série de outras, e isso como um espaço também de interação social, né, e de qualidade ambiental na cidade. Então, as iniciativas de agricultura urbana que a gente tem acompanhado e tem identificado no mundo afora, elas têm um potencial muito grande para vários contextos sociais e ambientais aqui no Brasil. E aí, para acompanhar um pouco melhor isso, né, a gente já teve um primeiro Congresso Brasileiro de Agricultura Urbana, que foi no Rio de Janeiro em 2015, organizado pelo Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, que tem página no Facebook, e é quem tem trazido um pouco esse debate e tem também contribuído com a discussão da política nacional no âmbito federal. Então, em alguns espaços do próprio Congresso Brasileiro de Agricologia, esse grupo também tem se articulado e promovido o debate da agricultura urbana lá, principalmente depois do terceiro ano em Juazeiro, e agora em Belo Horizonte, esse ano também foi um tema importante, porque a relação campo-cidade, o tema do quarto ano em BH, então não que se restringe à agricultura urbana, mas era um ponto, né, forte de debate, e a gente contribuiu com isso lá. E também durante os CBAs, né, que são espaços onde a gente tem as pesquisas, as experiências que têm sido sistematizadas, né, e aí o próximo CBA vai ser aqui no Nordeste no ano que vem, e a gente com certeza vai ter muita experiência de agricultura urbana sendo evidenciada nos trabalhos, nas pesquisas, nos espaços, no CBA. Então fica aí a dica, né, do ponto de vista mundial, a gente tem também uma referência aí da experiência cubana, né, de Havana, mas não é só Havana, é Cuba, então a agricultura urbana lá, por exemplo, foi colocada como programa de Estado, né, para garantir comida para todo mundo, porque eles tinham um problema estruturante lá, que é a dificuldade de se produzir a alimentação, principalmente depois do fim do bloco soviético, né. Então, centralidade, garantir a alimentação para todos. E a agricultura urbana é um programa estruturante lá, e fez 25 anos de programa de agricultura urbana cubana, e esse programa é um programa de sucesso, né. Não que todo mundo vai seguir o modelo cubano, para isso é uma experiência também, né. Como tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem para todo lado aí, a gente tem essas iniciativas. Então, né, eu acho que o CBA e outros congressos provavelmente devem ter aí um segundo congresso brasileiro de agricultura urbana, não sei, não tem data ainda, mas o coletivo deve estar tirando isso em breve, e eu acho que é um espaço para a gente trazer também esse debate para o nível nacional. Professor Helder, estamos chegando ao final da nossa entrevista, e gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, que estejam interessados em conhecer mais sobre a agricultura urbana, ou mesmo desenvolver projetos nessa área. Bom, a mensagem é que a gente precisa repensar o espaço urbano, a partir da lógica da nossa casa, né. Que a gente, pela forma que a gente quer, ser bem acolhido em casa, a gente precisa pensar as cidades também como um espaço de acolhimento. E tanto as experiências em agricultura urbana, como a própria perspectiva da agroecologia, ela tem muito a contribuir com esse repensar o espaço urbano. Estamos encerrando mais uma edição do programa Rádio Web Entrevista. A edição de hoje teve como convidado o doutor Hélder Ribeiro Freitas, que é professor da Univasf e coordena o grupo de agroecologia Sertão Agroecológico e o núcleo de segurança alimentar e nutricional. Hélder, obrigada pela participação. Apresentação de Raíssa Camila e edição de Alana Menezes. Esta foi mais uma produção da Rádio Web Agroecologia vinculada ao núcleo de agroecologia e campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco.